Sobre fazer arranjos para esse tipo de música, que é um tipo de música antigo, né? Que diferença tem fazer arranjos para um compositor um pouco mais moderno, como Tom Jobim, Johnny Alph? E você pegar uma música do Ernesto Nazareth, que diferença tem da abordagem? O Jobim está mais próximo. O Nazaré fazer uma leitura diferente é um grande desafio. Então você fala assim, como é que eu vou me colocar aqui? Aí você começa a abrir algumas janelas, assim, dentro da sua percepção e vai ouvindo outras coisas, né? Mas sempre eu procurei ter o cuidado de deixar o Nazaré vivo ali. A CIDADE NO BRASIL